Música Homem come rato vivo Mas no que ele comeu, o rato morreu Peraí Tinha calma, é comigo aqui, peraí Não é muito mentira essa mulher, rapaz Não posso nem fazer minha gravação No dia que vinha gravar comigo, não traga essa mulher, não Porque o povo diz Eu quero que a Mesuleide e Irene pra gravar Aí Irene fica indicando só comigo, rapaz Já botou bronca demais comigo, rapaz Até quando eu fui pra São Paulo Essa mulher que explica com problema pro meu lado, cara Olha, eu me deu crise de zentaria, dor de barriga Me caguei até nas calças Tive raiva de Irene Tô até magra, estressada por causa dessa mulher Pelo amor de Deus Ainda bem que Deus tá comigo Amém Criança atravessa rio dentro de saco Pra ir pra escola no Ventinã Homem engoliu galfo Homem come rato vivo Mulher se entala por causa de besteira Por causa de um celular Sem teto Tenta sacar 100 reais e a máquina lhe dá 37 mil Isso e muito mais do que que é isso, gente Mulher tenta resgatar o celular e fica enganchada O negócio de entalada com batata Após deixar o celular cair no local Uma jovem de 16 anos ficou entalada em um bueiro E precisou ser resgatada por uma equipe dos bombeiros Ao tentar recuperar o iPhone na Inglaterra Ela ficou entalada Entalada É a pessoa não poder Não entalada não, Juzu Falar, mulher Ela não conseguia falar Ela ficou entalada Porque não queria A gente se entala com batata Mas ela ficou entalada, mulher Porque ela não tinha que conversar E queria o celular dela Por que vocês dizem entalada? Porque a palavra certa é entalada Eu sabia que um buraco do bueiro não me cabe Aí o celular cai lá dentro Eu prefiro ir buscar com pau, um cabo de vassoura Alguma coisa Agora cair dentro E entrar pra dentro Chegar lá e ficar entalada Como dizem vocês Porque pra mim não é entalada É enganchada Não podia ir lá na loja comprar outro, não Então é rica E aí, Lendo, você disse isso Porque nunca roubaram o seu celular Se esse celular tá aqui Não tem ninguém Eu levo ele Não tem dono? O quê? Não tem dono? Tem sim Ele tá posto ao dono Porque ele tá com nós Ah, Juzu, tá gravando nós Olha Mulher, não diga isso não Na semana santa Você me chama não diz isso não O sangue de Jesus te repreenda Alve Maria, essa mulher Ainda não chegou não, mulher Semana santa não, tá Diz coisa tudo errada Tá na semana santa Que tá do meu lado de mês de abril Abril é eu É o mês todinho É o mês todinho Desculpa, tá certo? Tá bom, tá desculpada Você não é diabo não Viu, diabo? Tá bom, querida Em maio eu chamo, viu? Não, não chame mais não Que é o dedo das mães Agora pronto Criança atravessa um rio Numa sacola Aonde? No Vietnã As crianças que moram em uma província No Vietnã Precisam atravessar o rio Dentro de sacos plásticos Para conseguir chegar à escola Nos períodos de enchente Essa é a única maneira Porque não há ponte Para atravessar a água Durante as enchentes Não é no Brasil não, né? Não, é no Vietnã Pois é Porque aqui no Brasil Quando começa a cair duas gotas d'água O menino Mamãe, não Para a escola não Está chovendo E o menino morre sem fogo não? Não Mas ele não amarra a boca do saco não? Não, não Você vindo? Eu não Pois é Se uma pessoa botar seu dentro de um saco Não amarrando a boca Mas botando eu dentro do saco E puxando dentro do rio Mas eu vou para a pancada do mar Eu não vou mesmo me salsando para nadar Eu vou logo dizer uma coisa Ei, mas você é inteligente Agora eu vou falar uma coisa séria O menino chega lá do outro lado Com a roupa enxuta Irene, dá licença, pavô Deixa eu falar Né? Aí a roupa enxuta Móia só o saco Né? Aí não sabe Entendeu? Irene, agora Aí Passa, não sabe No início do rio Atravessando É bom demais Irene Se tiver quem faça isso comigo Eu adoro Eu não estou forçando para nadar Você sabe nadar? Mulher Sim, não sabe Olha, tanto faz como o rio Como o timbal E como o mar E como Você vai comer tudo isso Alguma piscina Que estiver Sem teto Tenta Sacar Sem real E a máquina lhe dá 37 mil 37 mil Um caixa eletrônico Com defeito em um banco americano Fez de um sem teto Um homem muito rico Mas por apenas algumas horas O tenente informou que o homem Cuja identidade não foi revelada Tinha pouco mais de 100 na conta Mas conseguiu sacar milhares de dólares Ah Maria Essa máquina é maravilhosa Se chegasse o dinheiro todo Pra mim Ela tinha terminado até de forrar meus portos Eu fui receber o dinheiro de ontem Esse mês E a máquina ia engolindo o dinheiro de ontem Em vez de botar pra fora E botando pra dentro Não, mas ele foi empreendido Porque ele só foi sacar sem Saiu 37 mil Qual é o certo? Aí ele tem culpa? Procurar o gerente do banco E devolver o dinheiro Agora me diga Quem é que procura o gerente do banco Só que devolve Eu não tenho culpa Eu digitei lá Pra tirar o meu salário Do aposentado Se vier dois, três salários Eu vou voltar E entrar Homem, pela Só filho de c**** não Ó, isso é sorte Sabe por quê? Porque a pessoa vai jogar num bicho Aí eu joguei sabe o quê? Então vão Aí deu Sabe o que é que deu? Deu pouco Eu não perdi Eu tô só se enfeita Homem engoliu o galfo O homem foi levado às pressas ao hospital Após exagerar na bebida E fazer uma aposta perigosa Engolindo um galfo inteiro diante de um colega Quando a equipe do hospital fez um exame de raio-x Descobriu que o desconforto e a dor Era causada por um galfo O cara engoliu o galfo E ficou entalado Pra conseguir, pra tirar esse galfo Ele vai ter que se operar Vai ter que se operar Pra tirar esse galfo Dentro Dentro do abdômen dele Que está no estombo dele E pra quem sabe falar assim Que é um galfo O homem tá entalado Oi, Helena Você também é muito Você é muito cruel Você é muito idiota Você que tá a minha medalhando Se remedalhando eu A minha medalhando, gente Tá a minha medalha Fala como ela tá hoje Ih, como é Fala, fala, meu Deus Será que essa mulher mudou? Eu, hein Irene, se toca, pelo amor de Deus Ei, mas a pessoa Você tem inveja de mim, Irene Deixa eu não falar, pelo amor de Deus Com certeza Ei Ah, já sei Irene tem Oi Eu vou dizer uma coisa Irene Vamos falar do bebo que engoliu o galfo Pra nós irmos embora Eu não já falei, Irene Não E o galfo não arranhou a garganta do homem, não Na passagem Claro, né, querida Se arranhou a garganta, imagina Vamos fazer um teste Eu como um galfo de churrasco E você um de plástico Qual é o que rasga mais? Minha filha Eu vou dizer O que mais rasga mais É o de coisa Homem come rato vivo Um homem causou grande polêmica Após publicar um vídeo Em que aparece comendo um filhote de rato Após uma aposta com amigos Apesar da repercussão bastante negativa O homem não foi processado por crueldade contra os animais Ai, meu Deus Já sei Você é bozera, Jesus Já sei Você já comeu? Mulher é bom demais O rato viu? Ave Maria é tão gostoso O rato viu? Ave Maria adora comer rato No dia que eu não como um rato Eu não comi Eu como avuete A mesma coisa do rato É a mesma coisa Mulher porque eu sou uma gata Se não que eu como um rato Mulher Você se lembra quando era uma gata? Miau! Ah, meu Deus E não é que você tem inveja de mim? Ora não, com certeza É porque eu acho que você já tá com marcação há muitos anos comigo Faz tempo Isso aí eu sei Não tem Não tô vendo? Ela se aparece pra falar mais do que eu Que do tanto que eu tô aqui ainda não deu uma notícia Ai, Zuzu, não tem fim? Eu ainda não deu uma notícia, rapaz Ainda não deu uma notícia Olha, você acredita que esse tempo todo em que eu tô falando Ainda não deu uma notícia E que ele nem tá falando Pra mim eu ainda não fiz Fiz um bom negócio? Sem teto tenta sacar cem reais e caixa lhe dá trinta e sete mil Sem teto Sem caixa Pra ganhar cinquenta milhões no Rio Ou é no caixa? Eu sei lá essa daí Sem teto tenta sacar cem reais e caixa lhe dá trinta e sete mil Sem teto encaixa no caixa Cem milhões no Rio Tá bom, eu já cansei já de dizer isso Eu falei em cem caixa Sem teto tenta sacar cem reais e caixa lhe dá trinta e sete mil Sem teto encaixa lhe dá trinta e sete mil no Rio Sem teto tenta sacar cem reais e saca trinta e sete mil no caixa Sem teto encaixa lhe dá trinta e sete mil no Rio Sem teto encaixa lhe dá trinta e sete mil no Rio